Olá, meus amigos, aqui quem está falando é José Marmoraz e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azizia. E a culto gospel, que alguém insiste em dizer que é pregatora, Vitória Souza, ela ministra em um aniversário de um casal, mas um casal ligado ao LGBT. Inclusive, ela profetiza para o casal as supostas, as profecias de bênçãos e prosperidade, como se fosse tudo normal. Vamos ver o assunto? Vamos ver a matéria em seguidinha e também o vídeo da tal ministração da culto Vitória Souza. Tudo para vocês em detalhes, é já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Quero agradecer a você que já está conosco, já inscrito. Obrigado pela sua inscrição. Você que não se inscreveu ainda, vem para cá e se inscreva, porque estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para chegávamos lá. Nossas redes sociais passando aí, nosso canal Me Conte a Sua História e Notícias Gospel, novidades para vocês chegando. E também o nosso Instagram Socoa e os links aqui abaixo. Gente, nós já falamos, gravamos vários vídeos, vários vídeos sobre a Vitória Souza, né, que ganha seus 30, 40 mil reais aí por uma administração, suposta administração, que é mais uma apresentação coach, né? E essa garota, na verdade, eu sempre dotei algumas coisas meio complicadas nela, meio masculinizada, meio, né, eu cheguei, eu sou e tal, e coisa, enfim. E é claro que é uma garota que, precocemente, entrou para esse mundo aí da celebridade desgóspel. E essas pessoas, eles querem cada vez mais juntar, agregar adébitos para as suas ideias, né? Eles acabam defendo ideologias e pautas, pautas ideológicas, que vão agradar a maioria. Eles não querem ficar contra a maioria porque isso, de alguma forma, não gera status para eles. E essa Vitória Souza, ela tem uma situação aqui bem complicada, né? Agora, recentemente, ela esteve cantando, né, cantando em um aniversário. Seria tudo normal se o aniversário não fosse de dois homens que são casados, o que vai contra os princípios evangélicos, os princípios cristãos, né? Olha só, a pregadora, eu já vou mostrar para vocês o vídeo, deixa eu só ler a matéria para vocês entenderem. A pregadora e cantora Vitória Souza se apresentou essa semana no aniversário do Digital Influence, Itaú Santos, noivo do MC Euro. O evento também contou com a presença da cantora gospel Natália Braga e da pastora Renália, só curva de rio, né? Que, inclusive, ungiu o carro que o MC Euro ganhou do futuro marido. Além de cantar na festa, Vitória Souza também revelou e profetizou para o aniversariante Ítalo Santos, que chegou a chorar com as palavras da jovem pregadora. O casal LGBT mora, deixa eu ver aqui, o casal LGBT mora em João Pessoa, na Paraíba, e fez questão de convidar a pregadora paulista, que também é bastante influente nas redes sociais, principalmente entre os jovens evangélicos. Ainda da pregadora na festa do casal homoafetivo, que noivou há poucos dias, divide a opinião e é um tema bastante debatido entre os evangélicos. Vamos ver, meus prezados, o momento em que ela profetiza. Eu tenho um pensamento sobre isso, eu quero compartilhar com vocês, quero até entender o que vocês acham disso. Vamos primeiro assistir o vídeo da tua administração, e depois, então, nós voltamos e eu quero, eu quero aqui dissertar aqui uma ideia com vocês, e nós vamos tentar entender um pouquinho essa situação. Vamos ver aí na sua tela. ...dele. É chegado um novo ciclo na vida dele. E o Senhor, Ele ministrou no meu coração para mim fazer algo profético sobre ti. Não é só um presente, mas é um ato profético que eu quero liberar sobre a sua vida, como um novo de Deus se iniciando para a tua vida, para a tua família e para todas as pessoas que estão aqui hoje. Um novo de Deus se inicia na sua vida. E esse presente eu quero que você leve ele contigo para a vida. O Senhor tocou no meu coração para te dar uma Bíblia. E Jesus falou assim para mim, fala para ele, que um novo tempo se inicia na vida dele. Um novo tempo, um novo de Deus se inicia. E o Senhor falou assim para mim, fica tranquilo. Porque eu vou te levantar. Muitas pessoas podem até um dia ter desacreditado do que Deus iria fazer na sua vida. Mas muita gente... Deus está dizendo, fala para ele liberar perdão. ...la barra a sua, perdão, la barra a sua. Ela para você está ainda mais além, mas tem coisas que ainda estão atrasadas. Jesus falou para mim, eu quero fazer, mas libera o perdão. Libera o perdão para me romper mais. Libera o perdão. Jesus falou assim para mim, fala para ele liberar o perdão. Sabe por quê? Porque eu sou o pai que ele precisa. Eu sou, eu me entrego para ele a paternidade que ele precisa. Eu sou o abrigo que ele precisa. Sabe por quê? Porque quando tu estava no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te levantei. Tu és meu, Ítalo, tu és meu, o Senhor está dizendo. E Ele está dizendo para você, Libera o perdão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você, Prepara um banquete. Prepara a mesa. E quem viu a tua luta, chama eles. Porque Deus não só está fazendo, mas irá fazer. Então receba esse presente como algo profético para a sua vida. A palavra do Senhor, o melhor presente que pode se ganhar, é uma bíblia. Então leva a sua bíblia com muito carinho. Com o meu carinho pela sua vida. E com o carinho do Senhor com você. Jesus te ama muito, viu? Glória a Deus. Olha, minha gente, na verdade é assim. Que está tudo uma bagunça, não é de hoje, né? Que está tudo virado de cabeça para baixo. O certo e o errado estão dentro de uma mesma visão. Vamos aos pós e os contras. Bom, ela ir nesse aniversário, ela como uma suposta influenciadora evangélica, ou como alguém que ministra em várias igrejas evangélicas, ir a esse aniversário, isso está errado? Não, claro que não. Não está. E se eu fosse convidado, eu também iria. E eu tenho certeza que você iria. É um aniversário como outro qualquer. Não há problema nenhum. Eu vou em qualquer aniversário que me convida, mas vou mesmo e como bastante, né? A gente não bebe, mas que a gente come, não é verdade? Então, não há problema nenhum. Se os dois têm um relacionamento homoafetivo ou não, isso não quer dizer, não há problema algum. Há problema dela cantar nesse tal aniversário? Claro que não, minha gente. Se canta até numa praça pública, onde passa um monte de gente de diversas formas, não há problema. Há problema em ela dar uma Bíblia de presente para eles? Claro que não. Pelo contrário, foi um bom gosto. É um grande presente que se dá para todo mundo. É um presente que, meu Deus, eu acho que é um dos melhores presentes que alguém possa dar ou ganhar. Então, até aí tudo certo. É, tudo certo. O domingo passado eu fui no aniversário de uma pessoa próxima a mim que tem um relacionamento homoafetivo. Eu fui lá no aniversário e comi uma carninha assada, que a gente não é bobo e tal. Então, está normal. Eu tenho pessoas próximas a mim, envolvidas na minha família, por parte da minha esposa, que têm um relacionamento homoafetivo. Tem pessoas que frequentam a minha casa que têm um relacionamento homoafetivo e eu trato-os com maior educação e maior respeito. Até aí está tudo certo. Agora, a questão aqui, gente, é o fato de ela profetizar, supostamente profetizar, porque ela não foi profecia de Deus, evidentemente, que foi algo do emocional dela, profetizar para aquela pessoa ali como se estivesse tudo certo, como se eles não precisassem de uma mudança, como se aquela Bíblia que entregou para eles não precisassem ser analisada para ter uma mudança. Então, gente, olhando pelo lado social é a coisa mais comum que está acontecendo. Olhando pelo lado bíblico, pelo lado do Evangelho, pelo lado da fé, aí é claro que não se pode compactuar com isso. E a partir do momento que ela foi nesse aniversário ou que ela deu uma Bíblia de presente, sem problema algum, não há pacto nenhum nisso, ela não está compactuando, ela está sendo uma pessoa amável. Dizer que Deus os ama, Jesus os ama, está corretíssimo, Deus realmente ama a todos, ama a todos, só que precisa mudanças. Agora, o grande erro, eu acredito, nessa situação é ela supostamente profetizar, deixando eles muito à vontade, como se o que eles estivessem fazendo biblicamente estivesse dentro de uma aceitação ou estivesse correto. Ou seja, no lado social está tudo ok, no lado bíblico está tudo errado. Então, ela estaria agora compactuando com a mesma ideia deles. E quer saber, eu acho que essa menina, essa Vitória, ela tem um pezinho lá no arco-íris. Só o futuro vai dizer, porque ela é muito nova, né? Ela tem 17 ou 18 anos. Ela é muito nova. Mas eu acredito que ela tem um pezinho como uma cantora mirim que tem por aí, que para mim também tem um pezinho lá no arco-íris. Mas não vou citar o nome agora. Então, eu acho que essa menina, essa Vitória, tem realmente um pezinho lá no arco-íris, um pezinho lá no alfabeto, lá no grupo? Tem. E eu acredito que mais cedo ou mais tarde será mais uma a sair do armário. Mas quanto à situação dela nesse tal aniversário, sem problema algum, agora ela poderia se reservar a querer se aparecer, né? Se aparecer e falar para eles que está tudo bem, que eles podem continuar assim, que está tudo certo, que a gente sabe que não é. Ela está contribuindo para que eles se acomodem na situação e não busquem, né? Não busquem realmente uma transformação que é o que o Evangelho tem poder para fazer. E aí, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueça, minha voz é a sua voz que você pode contar comigo. Eu estou no Instagram para conversar com vocês, o link está aqui abaixo para vocês me encontrar com facilidade. Estamos indo? Nós voltaremos a qualquer momento com mais informações do Mundo Gosp para vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 3 da Bioscrito.